Vídeo aula de Shotcut, eu vou ensinar você como fazer facecam redonda, olha só que bacana, facecam redonda, olha eu aí, eu gravei a minha imagem com a webcam e eu quero adicionar, quero adicionar com um vídeo de fundo, muito simples então, vamos lá, vamos começar a videoaula, sem enrolar, né, então vamos embora, deixa eu deletar tudo aqui e começar de zero. Então, o que eu vou fazer para poder começar o trabalho aqui dentro do Shotcut? A primeira coisa, eu vou aqui em lista de reprodução, eu vou adicionar os vídeos que eu preciso, eu tenho aqui o vídeo da webcam, eu vou arrastar esse aqui que eu vou utilizar para fazer a facecam, vou clicar e arrastar para dentro do Shotcut, posso vir em abrir arquivo também, tá, abrir arquivo e procura a pasta, aí eu vou abrir arquivo e vou pegar também o vídeo de fundo, que é esse aqui do site Pixabay, e vou abrir, ele vai aqui para o reprodutor, eu vou arrastar ele aqui para a lista de reprodução também, muito bem, é disso que eu preciso para poder fazer a facecam e a primeira coisa, eu vou arrastar o vídeo de fundo, veja, eu vou arrastar o vídeo de fundo para a timeline, para poder habilitar aqui a timeline, deixa eu diminuir aqui um pouquinho na tela, aí, acabei de adicionar, eu vou clicar com o botão direito aqui do lado, operações da faixa e inserir faixa, para poder adicionar uma faixa aqui acima, onde eu vou adicionar a facecam, eu vou pegar esse clipe agora que eu gravei com a webcam e vou posicionar aqui em cima. Um detalhe importante, esse vídeo de cima, ele é muito maior do que o vídeo aqui de baixo, eu vou cortar ele então, está o ideal você fazer o vídeo de acordo, né, você fazer de acordo com o tamanho aí. Então, alt e seta para a direita, posicionei, um S para poder cortar e agora eu clico nessa partezinha que sobrou da trilha e X para poder deletar. Ótimo, eu já tenho aqui o vídeo que eu quero transformar em facecam. Se fosse uma facecam normal, você já poderia fazer com filtros, né, vindo em filtros, clicando na trilha, né, claro, na trilha de cima, você viria em sinalzinho de mais, filtros de vídeo e você pegaria o tamanho e posição. Aqui está pronto, ó, aí você ajusta só isso, mas isso é uma facecam normal aqui apenas, né, eu quero fazer uma facecam em formato de círculo, em formato redondo, então, muito simples, deixa eu deletar esse filtro aqui, não quero tamanho e posição, para mim não serve. Eu vou ter que fazer o que? Eu vou clicar na trilha da webcam, da facecam, vou clicar em filtros, sinalzinho de mais, dentro de filtro de vídeo, eu vou procurar na letra C, cortar círculo. Veja só, olha aí que legal, já estamos começando a dar o formato que a gente queria. Veja, eu vou mudar o raio, porque você vai ver que ele vai cortar um pouco o círculo aqui em cima, ó, veja aqui, vai ficar achatado aqui nas bordas, então, eu vou diminuir aqui o raio, para poder ficar redondinho, ó, aí, agora sim, diminuir aqui o raio, perfeito, ó, showsaço, e agora, o que eu vou fazer para aparecer o vídeo de baixo? Muito simples, transparente, você clica em transparente. Apareceu o vídeo de baixo, mas não tem como eu ajustar o tamanho por aqui, então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou adicionar um outro filtro. Vou em filtros, sinalzinho de mais, e agora sim, eu vou em filtro de vídeo, tamanho e posição. Tamanho, posição e girar, e agora o que eu vou fazer é simplesmente reduzir ele aqui, e ajustar, ó, reduzo nessas bordas, onde aparecem os quadradinhos, e aqui no meio, quando ficar o mouse em formato de cruz, eu posso arrastar e posicionar para onde eu quiser. Olha aí, já fiz a facecam. Aí está a nossa facecam prontinha, para que você possa utilizar a facecam redonda aí nos seus vídeos, de forma muito fácil. Espero ter ajudado, espero contar com o seu apoio, se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo!